Hora de falar de bem-estar, eu vou inaugurar aqui esse meu cantinho novo, que é para mostrar produtos para vocês. E, gente, falar em bem-estar sem falar em cheiro da casa é praticamente impossível, principalmente para mim, que uso direto os produtos da cheiro da casa, na minha casa, e não abro mão deles, porque os produtos da cheiro da casa, além de trazerem aquele aroma incrível para a nossa casa, os melhores aromas, eles tratam a nossa casa, isso porque eles contêm florais de bar nas suas composições, tá? E vou dizer para vocês assim, olha, eu estou apaixonada com essa nova apresentação dos produtos, e traz aquela ideia meio retrô daquelas farmácias antigas, eu achei muito lindo e achei lindo também para a gente colocar para enfeitar. E eu tenho aqui vários aromas novos, com essa entrada da roupagem nova da cheiro da casa, vieram vários aromas novos incríveis. E a cheiro da casa sempre me surpreende, porque quando eu achava que só existia o bambu na minha vida, com a falta do bambu, teve um período que estava em falta, eu tive que experimentar outros, e eu estou apaixonada por cada um deles. Esses aqui, gente, são incríveis, eu vou mostrar ao longo dos programas, hoje eu vou falar para vocês das flores brancas, que eu fiquei assim, ó, encantada com esse aroma, tá? Ele é um aroma muito elegante, muito sofisticado, é impossível alguém não gostar desse aroma. E esses aromatizadores, eles são perfeitos para a gente colocar no lavabo, na nossa sala de estar, no nosso quarto, enfim, eles dão aquela sensação de acolhimento, de bem-estar, deixando a gente muito mais feliz, não é? E eu experimentei o lavanda há pouco tempo, que eu não tinha experimentado ainda no meu quarto, e eu fiquei impressionada como melhorou a minha qualidade de sono. Então, eu sugiro que vocês experimentem também, coloquem nos lençóis, nos travesseiros, na coberta, e vocês vão ver a diferença do quanto, assim, ó, o sono, ele fica mais tranquilo, tá? Então, a nossa dica hoje é o Rosas Brancas, que vem nessas três apresentações, tá? E eles são também incríveis para a gente dar de presente. A Cheiro da Casa possui uma loja presencial, bem pertinho do Bourbon Country, e também dá para comprar através do site da Cheiro da Casa.